Meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, o vídeo de hoje é uma rotina da minha manhã e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que vai ser Então gente, a minha rotina vai ser assim levei minha filha pra escola e agora eu vou tomar meu café e eu tenho algumas coisinhas pra fazer tem uma baguncinha aqui, louça pra lavar não vou gravar agora porque agora quero tomar um café e assistir um pouquinho o filme só que antes de eu fazer isso eu vou estar dando uma organizaçãozinha na varanda porque esse horário também meu esposo está dormindo então é um horário que eu não gosto de fazer muito barulho a hora que eu começo mesmo a vir aqui pro lado da cozinha é depois que eu busco a minha filha na escola porque esse lance aí de pandemia e tudo mais está sendo bem reduzido o horário que a minha filha está na escola então passa bem rápido então eu prefiro, não gosto de ficar parando então eu quero tomar meu café com calma mas eu vou estar mostrando a minha rotina hoje pra vocês tchau 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 Estou arrumadinha aqui, dobrando roupa, na verdade, né? Agora eu vou assistir, procurar um filme aqui na Netflix, como eu falei pra vocês, né? Vou preparar o meu café, tomar um cafezinho assistindo o filme e vou esperar dar o horário de buscar a Karen pra terminar o resto da arrumação. Aí quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês. Quando eu voltar do... da escola, né? Mas talvez eu devo mostrar o filme que eu vou assistir. Aqui procurando um filme. Oi, filho. Meu filho chegou, meu filhinho de quatro patas. Vem cá, filho. Vem cá, fala com ele. Fala com o pessoal. Você já chega chorando, né, filho? Fala com o pessoal. Meu filho, gente. Esse aqui, todo mundo fala que parece? Metade animal, metade homem, gente. Eu sou muito inteligente, mãe. Separei um cafezinho aqui, gente, ó. E um biscoito pra eu comer, porque eu não tô com fome. E é isso. Esse aqui tá com fome, pelo jeito. Então, eu já cheguei chorando. Né, filho? Dá tchau pro pessoal. Aí eu separei, gente. Um café puro, né? E um piraquei pra comer. Não tô com muita fome, não. Mas é o hábito de estar assistindo algo. E eu tô assim nesse ângulo, gente. Porque se botar assim, vai ficar muito claro. Por causa do sol. É o hábito de estar assistindo algo, me liscando. Mas eu não tô com fome. Então é isso. Eu vou procurar agora um filme. Escolhi esse filme. Eu acho que é série. É Noite Adentro, o nome. Não sei se é bom. Mas eu vou colocar, porque às vezes eu perco muito tempo só procurando. E eu vou assistir. Depois eu falo pra vocês se eu gostei, né? Tô aqui tomando meu cafezinho. E é isso. Tô aqui tomando meu cafezinho. E é isso. Tô aqui tomando meu cafezinho. Tô aqui tomando meu cafezinho. Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat No, I don't want to know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll grow in number If you can see the horizon And on and on and on we'll show you Algumas coisinhas que eu prometi que ia gravar Porque eu não comprei no mercado Na compra do mês Ia mostrar pra vocês Mas agora Eu vou mostrar pra vocês Se eu não mostrar depois A comprinha Eu mostro no outro vlog Porque essa parte aqui Tudo eu vou organizar Eu vou limpar Meu armário Vou lavar o chão Então amanhã Então amanhã eu vou estar gravando Um outro vlog Então o que eu não consegui mostrar hoje Eu vou mostrar amanhã Mas uma coisinha eu tenho que mostrar hoje Gente Que eu tava querendo comprar aqui pra casa já há um tempo Mas assim Vocês sabem né gente Tem coisa que não é muito barata Então a gente demora um pouco pra comprar Pra conquistar E eu vou mostrar agora pra vocês Organizei aqui a minha sala Gente Olha pro chão gente Que eu acabei de Acabei não né A gente comprei esses dias Olha esse tampete gente Ó Fofinho Eu só esqueci o tamanho dele gente Ó Eu achei ele muito lindo Ó Aqui foi um improviso gente Que eu coloquei O Johnny tirou Arrumou esse fio aqui Que provavelmente a gente vai mexer ainda Né Mas como tava no chão Tava atrás O sofá tava aqui ó Não sei se vocês lembram Tava aqui Aí tava enchendo de poeira Nossa Eu limpava com muita frequência Mas enchia de poeira Até ia muito rápido Tá Mas olha esse tapete gente Que lindo Eu tava louca por esse tapete Sim gente Essa parte do chão Esses acabamentos aqui Tudo vai ser mexido ainda Tá Mas eu prometi Tá gravando Tudo que eu fosse conquistar Que eu ia tá gravando pra vocês Aqui no meu sofá Né Deixa eu afastar pra vocês verem Aí eu improvisei Essa cadeira aqui Né Botei a almofada aqui Ó A gente tava ficando muito lindinha A minha sala Gente Tô apaixonada Ó Olha Combinando Sabe Tá simples ainda Porque a parte da decoração Né Que tá a cortina A fá Deixa eu dar uma afastada Pra vocês terem uma noção Como que tá ficando lindinha Olha a minha sala Ó Tem assim Tipo nada a ver Aquela cadeira ali né Mas o que acontece Como eu falei pra vocês Eu vou tá Mostrando pra vocês Aos pouquinhos As coisas que a gente vai comprando Vai mudando né Deixa eu mostrar mais uma vez Pra vocês Gente Olha Conquistando né Vai precisar do Aspirador A gente tem um Só que tá muito fraquinho Então a gente vai ter que comprar outro E é isso aí gente Depois deixa nos comentários O que vocês acharam Tá Como Repetindo né Como eu falei pra vocês Essas partes Assim de acabamento Tudo vai mudar gente É Eu e o Johnny A gente já está tendo Algumas ideias Pra colocar aqui Né Porque esses fios O roteador Tudo vai Vai ser organizadinho Né Mas Só vai ser mostrado Quando eu tiver mostrar Comprado mesmo né Aí eu mostro pra vocês Mas assim No tudo No todo assim Tá ficando bem lindinha A minha sala Gente Tô muito assim Apaixonada Ó Curtindo eu vou trocar Vou mudar a cor Sabe Tô Tô afastando assim Pra vocês terem uma noção É O acabamento aqui do gesso Vocês já viram É isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu joinha né Porque Não só mostrei essa novidade Do 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 meu tapete Né Como É A ideia também de Olha só Olha gente Como fica aconchegante Olha isso Ó É muito fofinho Gente Vocês não tem noção Como que é É bem Ó Tampa gente Assim ó De tão fofo Que ele é Porque tem uns Que não é muito né É Eu fiquei apaixonada Aí é isso gente Conforme eu for mexendo Na decoração Eu falo pra vocês Tá bom Só sei que Só sei que é muito bom gente Ficar numa sala assim Aconchegante É muito fofinho Travesseiro Quando eu boto Travesseiro As minhas coisas aqui Quando eu vou assistir filme Nossa É o momento Que eu mais gosto De estar aqui na sala Tá cada vez Ficando mais Gostosinho né De curtir Aqui em casa Né Tem dia que é corrido Tem hora que a gente Quer descansar um pouco Aqui ó Meu improviso Mulher dá Mulher dá jeito Pra tudo né Gente Eu botei essa almofadinha Pra não ficar tão feio Ó E eu vou comprar Outras também E é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Deixem sugestões também De decoração Ideias que eu gosto muito Tá bom E até o próximo vídeo Tchau Tchau